Você tem moedas especiais e diferenciadas? Deixe aí no comentário. Hoje nós vamos apresentar a R$ 1,00 do ano de 2010 sua tiragem 220 milhões e 32 mil unidades. Quer dizer que é uma moeda de tiragem alta. Ela vai ter a tendência de ter bons valores e mais mercado no melhor estado de conservação. Quais são esses estados? MBC é muito bom estado de conservação. São as moedas que pegamos em circulação igual a essa. Sobirba, moeda que manteve 90% das características de confecção. Mas ela sofreu um pequeno processo de oxidação tendo apenas um ponto de oxidação. E FC, aquela moeda genuína no estado flor de cunho que parece que saiu da confecção nesse exato momento. Peça genuína. Pegou as suas moedas em circulação, estude procurando os fatores diferenciados. Tanto no reverso como no avesso. Faça o giro tradicional nessa posição. Lado oposto à direita ou à esquerda. Reverso horizontal de cabeça para baixo. Reverso invertido. Miolo invadindo a parte de dentro da moeda pode ser aro cortado fora de centro. Quando nós temos uma borda mais larga, são as famosas moedas disco descentralizado, o outro lado sem borda. Então nós temos uma diversidade de erro, onde você pode encontrar uma moeda que pode valer um bom dinheiro. Agora observe, temos nessa peça o cunho marcado na face da nossa efígie. No seu lado oposto, temos no campo da moeda, marcação da efígie, observe, no miolo fatiado. E também a moeda que tem o disco real duplicado, levemente duplicado. É uma moeda especial, que tem dois erros distintos. Vamos fazer atualizações de valores da moeda nota 10 sem erro de confecção. E os valores sugestivos de catálogo para a moeda com defeito de conhecimento. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e não me conhece. Meu nome é Wellington Henrique, do canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam todos vocês bem-vindos a essa casa. A nossa R$ 1,00 2010, o catálogo sugere para a peça nota 10 sem erro de confecção. R$ 4,00 para a MBC, R$ 10,00 para a soberba e no estado genuíno flor de cunho, R$ 30,00. A nossa moeda com o disco real duplo, R$ 20,00. Cunho marcado levemente do anverso e reverso de R$ 5,00 a R$ 50,00. Para essa peça podemos chegar a R$ 30,00 a R$ 55,00. É uma peça cheia de detalhes. Quando você começa a estudar a moeda, você vai viajando nos detalhes especiais que a peça tem. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da numismática. Essa ciência que estuda moedas e medalhas, a arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinário. Música 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 Música